Música Senhoras e senhores, boa noite. É com muita alegria que a administração municipal de Frederico Westphalen inicia mais um evento da programação do Frederico em Luz 2018. Em voltos desta magia do Natal, nesta noite será apresentado Corais Vozes ao Alto com a participação dos corais da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, URI Coral da Igreja Evangelica Assembleia de Deus e o Coral Santa Cruz de Castelinho, Canto das Pedras. Neste momento, salvamos as autoridades aqui presentes, secretários, diretores, chefes de setores da administração municipal, demais entidades, instituições, a comunidade e a imprensa aqui presente. A música é reconhecida por promover o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar. Imbuídos desta atmosfera, a administração municipal busca proporcionar à comunidade a magia e a alegria do Natal, nesta noite, através das belíssimas apresentações destes corais. O Coral Santa Cruz, primeiro a se apresentar, surgiu em meados de 2005, com o intuito de formar um grupo de canto na comunidade de Castelinho, interior de Frederico Westphalen. Hoje se destaca em diversos segmentos culturais, artísticos e religiosos em nosso município e também outros municípios e estados vizinhos. Um dos maiores feitos do Coral ocorreu em maio deste ano, quando lançou o seu DVD e gravou também, ou melhor, quando lançou primeiro o seu CD e também gravou o seu DVD. Hoje se apresenta, junto com o Coral Canto das Pedras de Ametista do Sul, que foi formado por volta de 2008, sendo o coro da matriz de Ametista. E mais tarde, tornou-se o Coral Municipal. Nesta noite, apresentarão as músicas Aleluia e Acalanto. Acompanhem a partir de agora. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto, eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo o que sou e te receber. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas e irei me derrubar De nada em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não me importa o que estiver Num mar e num monte adorarei A ti eu canto a glória, aleluia Aleluia, 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 aleluia Obrigado. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. E assim de repente eu posso abraçar o meu centro, gente, que veio saltar. Na, 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 na... Na, 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 na... Jesus adormece, menino pastor. E agora se aquece com nosso calor, os sonhos eternos de um Deus salvador. Nos braços eternos se cobrem de amor. Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Os anjos cantores no céu de Belém, entomam louvores a Deus nosso bem. A paz do seu canto parece também. Um doce acalando a Cristo que vem. Cristo menino. Cristo menino sempre será. Sonho divino. 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 de divulgar a universidade, o Coral da Uri realizou mais de 3 mil apresentações em seus 23 anos de existência e se transformou na presença da universidade em todos os lugares onde realiza os seus shows. Gravou dois CDs, um deles com Dante Ramon Ledesma e dois DVDs, um deles em parceria com a Rede Vida de Televisão. Multipremiado em todos os festivais do Brasil, o Coral da Uri se orgulha do Prêmio Destaque da Cultura Gaúcha, concedido na mesma ocasião para os maiores expoentes culturais do Rio Grande do Sul, como Paixão Cortes, Carmen Silva, Yamandu Costa, Lia Luft, Borgetinho, entre outros artistas e intelectuais do Estado. É maestro do coral desde a sua fundação o professor Artemio Antônio Tibola. Nesta noite, o Coral da Uri irá realizar a execução de duas músicas, É Natal, É Natal e então É Natal. Acompanhe. É Natal, nasceu o Salvador do mundo. É Natal, nasceu o Salvador. É Natal, é Natal, já nasceu o Salvador. É Natal, é Natal, já nasceu o Salvador. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Natal, é Natal, é Natal, já nasceu o Salvador. É Natal, é Natal, já nasceu o Salvador. Deus mandou o Salvador do mundo, Deus mandou o Salvador do mundo. É Natal, é Natal, Deus mandou o Salvador. É Natal, é Natal, Deus mandou o Salvador. É Natal, é Natal, é Natal, é Natal, é Natal, Deus mandou o Salvador. É Natal, é Natal, Deus mandou o Salvador. Então é Natal, que você fez. Então é Natal, vamos terminar, e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã. Então é Natal, feliz, amor, como um tomo, então vou Natal. E o povo também, que seja bem e bem, souber o teu bem. Então é matéria, glória, 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 glória. Então bom Natal, um branco e um negro, amarelo e vermelho, pra paz afinar. Então bom Natal, meu povo também, que seja bem e bem, souber o teu bem. Então é Natal, glória, 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 glória. Então é Natal, amarelo e vermelho, amarelo e vermelho. Que seja bem e bem, souber o teu bem. O nosso terceiro coral a se apresentar nesta noite é o da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Foi fundada no município de Frederico Westphalen há mais de 50 anos, é o senhor pastor Peri Brizola da Silva, o qual permanece até os dias atuais como pastor-presidente da mesma e como vice-presidente pastor Paulo Ricardo. A igreja tem a música bem presente em todas as suas reuniões, como uma forma de adoração a Deus. Atualmente possui cinco corais das mais diversas categorias, tais como coral misto, coral de jovens, coral de casais, coral de mulheres e ainda coral de crianças e adolescentes, os quais se apresentam em cultos, tendo alguns deles com mais de 40 anos de existência. E como se diz na Bíblia, louvai ao Senhor porque ele é bom e grandes são as suas misericórdias. Nesta noite a igreja uniu integrantes de todos estes corais, que formarão um único coral para realizar esta apresentação, a qual vai trazer duas músicas, Maranata e Com Grande É Meu Deus. Acompanhe. A minha salvação Minha salvação A minha salvação Oh, tu és hino de louvor Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás no céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Vem Jesus, Maranata ora, vem Senhor Jesus 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 O meu Deus, com o esplendor de um rei, rei, majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, devemos sua voz, devemos sua voz. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim. O começo e o fim, cresce e formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. Agora os três corais, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus, e todos são de fé. Aplausos.